Marlone é mãe do Isaías, de 7 anos, diagnosticado com autismo há 4 meses e com dificuldades para conseguir o tratamento específico. Agora, com o Instituto dos Raros, Cristiane Toledo autorizado a atender pacientes na sede própria, abre-se uma esperança. Está sendo a melhor experiência da minha vida, porque meu filho não tem tratamento, não consegui ir pelo SUS até hoje, tem 7 anos, nada, nem fono, nem nada. Então, para mim, está sendo uma porta gigante aberta para ele, né? Eu tenho 4 meses que eu consegui o laudo dele pelo particular, né? Eu consegui uma consulta, o médico me deu a consulta, ele não comprou pela consulta, aí ele me deu o laudo e há desde 2 anos e meio que ele foi para o CEMEI, que eu estou correndo atrás justamente para ele. Maria Aparecida cuida do neto que tem distrofia muscular. A família já foi visitada em casa por uma equipe do Instituto, mas fica feliz em saber que os raros terão uma casa própria. É uma esperança que renova, porque às vezes a gente vai, né? Ficando assim, meio desanimada, né? Por falta de muitos atendimentos que a gente precisa e não tem. E aqui nós temos muita esperança e acho que vai, em nome de Jesus, vai dar certo. O Instituto dos Raros Cristiane Toledo fica no setor Jaó, em Goiânia, e é o primeiro criado com essa finalidade no Brasil. Ele foi registrado em 2017 e desde então enfrenta muitas dificuldades. Mas a partir de agora, graças a verbas parlamentares e toda a documentação organizada, vai ser possível atender cerca de 300 famílias. Nós estamos inaugurando, portanto, já agora na primeira semana de julho, o primeiro Instituto de Doenças Raras do Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza já querem um modelo igualzinho, vão nos copiar e também vão criar esse Instituto dos Raros. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, explicou de que forma o Instituto pode contar com o poder público. A prefeitura, ela entra nesse caráter de poder receber a verba e fazer então um repasse para esse tipo de Instituto. Ele ainda prometeu que dará início a um projeto para a construção de um hospital, também no setor Jaó, voltado para doenças raras. Um desejo nosso, já que houve o Instituto, e aí nesse caso nós temos um hospital, que é um hospital bem mais reduzido, é um projeto bem menor do que um hospital normal, e aí temos o apoio do senador Jair Cajuru, que já está disposto a nos ajudar com esse projeto. É um projeto que já está iniciando em breve, estamos apenas definindo a área aqui dentro do Jaó, de preferência aqui próximo mesmo ao Instituto, para que possa colaborar com as pessoas, porque com certeza, até que todo o Brasil tenha, ou todo o Estado, muitas pessoas estarão procurando o Instituto e serem encaminhadas para o hospital. Cristiane, que luta contra duas doenças raras, é a fundadora do Instituto, e explica a importância de ter um lugar próprio. Nós vamos atender nesse ambiente multidisciplinar, com a forma de multidisciplinar, com vários profissionais, as famílias raras, que serão acolhidas aqui neste lugar, e no mesmo lugar eles terão acesso a todos os tipos de tratamento. Agora então, com cantinho próprio? Com cantinho próprio, uma mansão para os raros. A intenção é que o prédio comece a funcionar na primeira semana de julho. Para quem precisa do atendimento, o sentimento é de profunda alegria. Está crescendo um número de autistas, é um número muito grande, e profissionais não tem, não tem um lugar, né? A gente precisa de psicólogo, de fome, de TO, e vai ser muito importante, porque assim, quanto mais rápido esse atendimento para a criança, ela consegue ter alta, ela consegue ter uma vida boa, uma vida mais normal, desenvolvida. Esse atendimento vai ser muito bom para a gente. Está precisando muito aqui no estado de Goiás, não tem, né? E aqui agora veio para ajudar, a gente só tem a agradecer.